É isso aí, pessoal. Voltamos com mais um episódio de Far Cry Praimau. Esse foi uma cutscene mostrando o que aconteceu no episódio anterior. Muito legal. E no episódio anterior o que aconteceu? Fomos atacados por três lobos. Conseguimos chegar na terra de Horus. Temos que ir atrás de uma folha verde pra curar... Como é o nome dela? Não lembro agora. Shaila. Acho que é Shaila. Pra curar a Shaila. E ela diz que fica na beirada do rio. E é isso aí. Espero que vocês estejam gostando. Quem conhece o jogo e quiser dar umas dicas, fique à vontade. E não esqueça de deixar o like de vocês aqui no vídeo, gente. Se inscreva no canal, quem não for inscrito também, pra ajudar, né? O canal a crescer. O canal tá empacado. Não sai de 270 inscritos. Ajuda aí, gente. Compartilha os vídeos. Me ajuda aí. Porque tem que ser um ajudando o outro, não é isso? Então, vamos lá. Tentar arranjar essa folha verde. Tô indo nessa marcação aí. Ok. Vamos descer por aqui. Tomara que eu não encontre nenhum bicho selvagem. Vamos mudar de... Opa! Esse aqui tá cada vez mais alto. Acho que eu vou ter que juntar aqui acima, pra baixo. Eu não tô encontrando nenhum recurso por aqui, por perto, né? Será que eu vou correr pelo caminho certo? Gente, tá muito alto esse aqui. Ah, esse aqui ficou mais baixo. Ok. Opa! Ok. 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 Tem que lembrar como é que bate... O que é aquilo ali? Tem uns... Inja. Inja é o que? Odan. Ali, ó. Vou pegar meu arco Vamos Para de se mexer, homem O que? Planta verde O barulho é esse? O barulho de tigre? Vocês estão escutando isso? Não quero mover nada É só pegar o negócio e não me picar daqui Duas de quatro Não tem mais Vamos para cá sim Porque para lá Tem um barulho de brilho Tem uma flor esquisita Por que ele está andando? Eu não entro nessa água não Tem mais ali Cadê esse fogo? Cadê? 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 Local descoberto Que barulho que fez Que barulho que fez Estou vendo ninguém aqui Que barulho é esse? Tem bastante Que susto, cabra Mata do coração O que eu acho Uma dessas plantas? Para lá Olha o tartaruguinha Um cacto Casa do Tá, mas aqui não tem Para lá Onde Estou já vindo aqui Não está boa Será que eu tenho que atravessar o rio? Ou ir mais para frente? Será que eu tenho que atravessar o rio? Estou que lá para cima Jogo Olha que susto, cabra Ah, tem como pular Muito bom O que é isso? Ok, deixa eu pegar lá Pelo do lobo Olha que susto Cadê essas plantas Cadê essas plantas? Cadê essas plantas? Cadê? Olha o que ali Olha os mamutes lá Javali Porco Aviso, deixa a zona de missão Ah, eu tenho que ficar na zona de missão Para cá é a zona de missão Mas cadê? Aqui é a zona de missão Mas não tem mais nada aqui Gente, eu já tirei tudo Tem alguma coisa Aqui em cima Eu já fiz alguma coisa aqui Já parou esquisito Não parou de logo Mas cadê isso? Não estou vendo nada Estou deixando a zona de missão De novo Mas não tem nada na zona de missão Estou tentando encontrar Estou indo para lá Para lá não tem nada Será que eu tenho que ir para a água? Acho que era 12 Já peguei Será que lá do outro lado tem? Acho que esse jogo está querendo que eu entro na água Corre, corre Corre, corre Tem uma rede de pescar aqui Ali, ali, ali Achei para cá Três Uau, 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 um beijo eu falei que eu tava de costas não viu cabecinha por favor boa olha aí meu anjo aqui ó tá vivo ainda? não, tá morto pronto, falta mais um, tinha luxo mais um aqui pediu quatro, mas eu vou pegar mais um né, porque é de cura, não sei que eu preciso osso ok ok tá, agora traga a folha verde para a China, tá, vamos voltar ok 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 Reterrei What? Acertei Você tá me levando, cabra Opa Ela tá correndo ali ainda Vai cair, não? Onde é o racho de sonho? Não moreu? E agora a cabra tá correndo Uau, 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 não te vi Toma na cabeça Tira esse negócio aqui A cabra safada Me levou pros bichos Toma, caraca Tem mais Pega logo aqui Cabra safada me levou Opa Você tá aí, né? Você não quer Ok Au, agarrou Boana Boana? Aqui, ó Eita, o bar me matou Deixa eu me curar primeiro Antes de ilustrar ele Vai que aparece mais algum aí O cabra me trouxe pra cá, meu Vamos lá Mais alguma coisa pra cá Vamos lá Temos que devolver aqui A missão Tá de olho Não tem mais flecha, não? Olha as minhas flechas Que saiu do ar Que veio pro tacaque Ou o ar que quebrou Sei lá Depois eu vejo Deixa eu tirar esse negócio Porque ele às vezes Atrapalha um pouco a visão Ali tem uma caverna Não sei se é a caverna dela Não, ali é outra caverna Trouxe o remédio As folhas Gritos Ai, que aflição! Agora é para cobrir a ferida, não é? Obrigado. Eu vou agora a pioros. São os pioros de todos. Ela quer que a gente traga mais um Winja, né? Vamos ao deão. O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu estou abrindo sozinho. Tá. A gente está aqui. A gente pode abrir esses pontos. Ou depois de ir para cá. Xamã. O Xamã, né? Tá. A gente vai... Como é que a gente vai marcar aqui? Ok. Então, tudo bem, gente. Esse episódio vai ficar no próximo capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês. se inscreva no canal que não for inscrito. E é isso aí. Até a próxima. Fui, fico com Deus. Tchau. Tchau.